Na madrugada de sábado para o domingo, o friburguense Marlon Moraes venceu mais uma vez a disputa do cinturão. Knockout com um chute na cabeça e dois socos no adversário aos 38 segundos do segundo round. Assim, num piscar de olhos, o friburguense Marlon Moraes conquistou mais uma vitória pelo WSOF 32 nos Estados Unidos. A luta aconteceu na madrugada do último domingo contra o americano Josh Hill. Essa foi a quarta vez que o lutador defendeu o título. Ele está invicto a 12 lutas e não perde desde 2011. Parabéns ao friburguense Marlon Moraes!